E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana No vídeo de agora, será glitch de dinheiro É, galera, para a gente faturar e farmar muita grana para a próxima DLC Que vai chegar aí, segundo a Rockstar, na terça-feira Então já vamos nos preparando para obter muita grana Olha só, o glitch é de dinheiro massivo Um dos melhores métodos e muito rápido de se fazer Eu e o amigo estamos na sessão de convite Na verdade, o amigo é que vai fazer todo o trabalho sujo É ele que buga, tá, galera? Simples e muito fácil Pode-se fazer o glitch aqui, ó, na garagem da Penthouse Pode-se fazer também lá no Fliperama, ok? E pode-se fazer também lá na Arena War, exatamente Ok, galera, já trouxe os métodos para estar fazendo nas respectivas localidades Mas eu vou estar mostrando aqui no cassino, tá bom? Eu que vou estar fazendo e duplicando aqui Eu preciso deixar o carro que eu quero duplicar Que será o Isse Futuraço Dentro das respectivas garagens E temos que ter várias fagios em qualquer garagem Menos no Motoclube O método, galera, continua funcionando E é o mesmo sistema para a maioria dos glitches de duplicar Olha só que eu tenho algumas fagios, tá? Pode ser em qualquer garagem Menos no Motoclube, tá bom? Já trouxe o meu centro de operações móvel para cá, tá? E vou mostrar também agora a parte do amigo Que é simples e muito fácil de estar bugando Em menos de um, dois minutos Em menos de um minuto, tá, galera? Para o amigo estar bugando Olha só O amigo, ele vai precisar de ter a Penthouse Tá, galera? E antes dele entrar no jogo Ele precisa adicionar um serviço lá na Social Club Que é o COF Vou deixar o Job Link no primeiro comentário fixado E, infelizmente, é só para o PS4 e para o PS5 Tá, galera? Porque até então O glitch, né? O Job Link para o Xbox One Tomou um hotfix Então, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar da mesa Vai dar ali a opção de Acessar o serviço de telefone Assim que ele colocar a setinha da direita Ele vai pular para cima do Job Link Olha só Vai colocar a setinha Já pulou Tá, automaticamente ele vai ligar para o Valex Vai lá na garagem da Penthouse E vai solicitar um veículo Assim que ele solicitar o veículo E colocar o telefone no gancho Ele vai contar dois segundos Muito rápido, ó Um, dois E setinha da direita Tá, se deu certo Ele vai cair no limbo desta forma Se não der certo Tá, ele sai da sessão Vai lá trocar personagem Volta, tá galera? Para estar repetindo Mas é simples Esta é a parte do amigo Muito simples e fácil de se fazer Voltando para a minha parte Tá, galera? Olha só Eu vou registrar agora como presidente do motoclube Já que o amigo já está bugado Vou solicitar um veículo que contenha dois lugares Eu prefiro uma moto Tá bom? Que contenha dois lugares Agora, o que a gente vai fazer? Olha só Abra o menu de interação Venho em veículos E acesso a veículos Eu vou colocar a passageiro Exatamente O amigo não pode sentar no motorista Porque senão ele desbuga Ok? Ele vai ficar aí E agora é a nossa vez De começar o bug aqui Então, eu vou me afastar Abra o menu de interação Motoclube E seleciona aqui uma fagio Que esteja dentro de qualquer garagem Veja que o amigo Ainda se encontra em cima da nossa moto Olha lá, galera Continua funcionando 100% esse glitch Vamos entrar agora Na nossa instalação Que estamos fazendo o glitch E aqui dentro, como eu disse Tem que estar o veículo que queremos duplicar Ah, e uma dica Deixe um outro veículo Ou uma outra moto Tá, galera? Porque a gente vai precisar Para estar bloqueando as portas Tá? Do isso e futuro Então, veja que a gente consegue locomover Com o veículo aqui dentro Vou me aproximar um pouco da porta Até essa faixa aqui Vou sair, tá galera? Do veículo A porta da direita está bloqueada E agora a gente pega o outro veículo Ou uma outra moto Para a gente estar bloqueando A porta do motorista Simples Simples Rápido E muito fácil E o melhor É com placas limpas, galera Exatamente Olha só Bloqueei as portas Vou chegar aqui Aonde me dá a opção de sair Vou apertar o triângulo Tá, galera? Olha só Spawnei dentro do isse Então está tudo ok Mais uma vez Na opção de sair da garagem Agora aperto o triângulo E X ao mesmo tempo Vai dar uma piscada É E temos que sair aqui fora Com o carro base Olha só Tem uma placa personalizada E vou mostrar Que vai pegar a placa da Faggio Assim que o amigo Sair de cima da moto Peça o amigo para sair E assim que ele sair Olha só Já pegou a placa Da primeira Faggio Que a gente solicitou Por isso Que é com placas limpas Massivo Um carro atrás do outro Fazendo muita grana Farmando Muita grana Para ficar milionário Para a próxima DLC Que segundo a Rockstar Chega na próxima terça-feira Saio do veículo O amigo vai entrar E ele vai ficar no passageiro Já que a gente configurou O veículo Para que seja com o passageiro A gente volta a repetir o processo Quantas vezes vocês quiserem Abra o menu de interação Solicito mais uma Faggio Que esteja dentro de qualquer garagem O amigo continua dentro do veículo Voltamos para as nossas Respectivas instalações E é só repetir galera Fazendo milhões e milhões No GTA V Online É dinheiro em caixa galera Vale muito a pena Na minha opinião Este método com Joblink É um dos melhores E mais rápido De estar se fazendo isso aqui Ok Duplicando muito rápido E muito simples Bloqueando as portas Saio do veículo Vou testar aqui Triângulo Estou spawnando no WISI Então está tudo ok Agora é para valer Chego na porta aqui Para me dar a opção de saída Aperto X e triângulo Ao mesmo tempo Vamos sair novamente Com o veículo base Se sair sem o veículo É só voltar para dentro da garagem Sem repetir Tá Olha só Peço o amigo para sair Do outro WISI E assim que ele sair Vai pegar a placa Da segunda Fágio Olha só BAM Insanamente Muito top Então aproveite Porque eu acho Que na DLC A Rockstar Vai passar o rodo Em todos esses glitz Aí Então aproveite Já vai se inscrevendo Ative o sininho Para que vocês não percam Nenhum conteúdo Do canal Sempre quando houver Vídeos novos Lives E tudo mais Ah E não se esqueça De deixar o like Porque é muito importante Para a divulgação Do nosso canal Estamos chegando A meta de 50 mil inscritos Graças a vocês E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto E até a próxima E até a próxima